Esse é o jogo Cozinhar Aventura, jogo bom e divertido de cozinhar, só que está em lês. É só ir clicando nas fases que ele vai abrindo. Ele demora um pouquinho para carregar. Você vai usando as energias e vai nas fases. É só ir clicando nas fases. Você clica no... Vai clicando e vai concluindo as coisas. Se você queimar, bota no lixo a carne e recebe o dinheiro. No começo você pode cozinhar dois pratos, duas carnes por vez. Se não está certo, você pode colocar no lixo. É bem fácil e simples. Você vai recebendo dinheiro por cada fase concluída. Você também pode atualizar a cozinha. É só tendo o dinheiro e os diamantes necessários. E assim você vai indo, fase a fase. Você tem que ver o ponto que o cliente quer a carne. Se é bem passado, mal passado ou bem passado. E assim você vai ver o ponto que o cliente quer a carne. Só tem que cuidar para não cozinhar demais a carne. Senão ela queima. Senão ela queima. E é bem simples o jogo. Agradeço. Se gostou, curte, dá um like e compartilha. Agradeço. Agradeço.